Amigo Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Que é alguém que lhe deixo Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse É dizer ao aquele grato Onde está o meu coração Vou ficando aqui chorando Pois um homem quando chora Está no peito uma paixão Vou ficando aqui chorando Pois um homem quando chora Está no peito uma paixão Amigo 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 Eu queria estar presente, para ver o que ela sente, que é o alguém que lhe deixo. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se esta cartinha falasse, quer dizer uma caligrada? Homem está o meu coração, vou ficando aqui chorando, faz um homem a quando chora, está no peito uma paixão. Vou ficando aqui chorando, faz um homem a quando chora, está no peito uma paixão. A guitarra toca baixinho, que alguém pode escutar. Estou falando de amor, canto os grilos no campo. E um pássaro no ramo, o ninguém dorme nesta noite. E menos ela, que agora, escuta o riacho, suspira. Lua parando no céu, e um vagalô no capaça. A guitarra é minha toca baixinho, e mesmo com a mão e sangra. A guitarra é minha toca baixinho, e enquanto chora, está no peito uma paixão. Também tenho direito E amá-la como nunca me diga E é hora De respirar o sol Que diário E o prano é verde Quando é primavera E o sol é quente mesmo A noite espera Por novo A noite está Tão serena E eu dormindo Em seu saio Desde como bate No coração E a gente sonha De agora Oh que guitarra Que é hora E é hora E agora Trabalho toda a banca no meu peito Dizer o adeus também tenho direito E amá-la como nunca me diga E é hora De respirar o sol De armos E o prano é verde Quando é primavera E o sol é quente mesmo A noite espera E é hora E é hora Mãe Mãe É uma só Que a gente Todo mundo Mãe É o amor Mais puro e mais profundo Mãe 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 Vivo a lamentar-me Mãe Mãe E é por isso Que te venho Salvar-te E é por isso Nas minhas preces Tenho um pedido Oh creia Que nunca 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 nos falte O teu carinho E o teu amor Pãe É uma só O que a gente tem no mundo Mãe É o amor Mais puro e mais profundo Oh minha santa mãezinha Que tanta vez Eu fiz chorar Aqui vim para dizer-te Que sempre, sempre Eu de te amar Mãe Pensando nisso Vivo a lamentar-me Mãe E é por isso Que te venho a salvar-te Por isso Nas minhas esperanças Tenho um pedido Oh creiador Que nunca Nunca me falte E o teu carinho E o teu amor O teu carinho O teu carinho Sou um artista de sapateiro, ainda chamais quando o cineiro O cine toca, que é um regalo, quando lhe pus pelo badalo Li, 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 lá, o cine faz tudo o que quero, rapaz Li, 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 lá, o cine faz tudo o que quero, rapaz Quanto à noite vou para a caça, cabeça, canto e grão a naiaça Vou à mulher, como o donato, ao corpite batizar Li, 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 lá, o cine faz tudo o que quero, rapaz Li, 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 lá, o cine faz tudo o que quero, rapaz Sou um artista de sapateiro, ainda chamais quando o cineiro O cine toca, que é um regalo, quando lhe pus pelo badalo Li, 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 lá, o cine faz tudo o que quero, rapaz Li, 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 lá, o cine faz tudo o que quero, rapaz Quanto à noite vou para a caça, cabeça, canto e grão a naiaça Vou à mulher, como o donato, ao corpite batizar Li, 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 lá, o cine faz tudo o que quero, rapaz Li, 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 lá, o cine faz tudo o que quero, rapaz Ai, eu, calisco, tu tienes, me gusta E cuar na lhe tira a lindas canções O chacha bonita, a perna amarrada E que o localisco, o tia na cara Ai o calisco, o tia nas meduses E cuar na lhe tira a lindas canções O chacha bonita, a perna amarrada E que o localisco, o tia na cara Ai, ai, ai Ai, escond no termine Besa la mara Gritar com calor Abrir esse meu peito Batear este grito Lindo calisco Palavras de amor Ai o calisco, o tia nas meduses E cuar na lhe tira a lindas canções E ai, ai, ai Muchacha bonita, a perna amarrada E que o localisco, o tia na cara Ai, calisco, o tia nas meduses E ai, calisco, o tia nas meduses Besa la mara Gritar com calor Abrir esse meu peito Batear este grito Lindo calisco Palavras de amor Meu amor brigou comigo Ai, me deixou na solidez Com meu amor brigas de amor Com meus olhos, meu coração Se eu soubesse Com quem ela foi Eu iria procurar A joelhão A seus pés E a ela pra me perdoar Só Deus sabe O que eu estou sentindo Com a falta do teu baixo Meu amorzinho Se me estás ouvindo Ai, me apressa Mata o meu desejo Vem, me apressa Mata o meu desejo Ai, me apressa Mata o meu desejo Meu amor brigou comigo Ai, me deixou na solidez Mata o meu desejo Mata o meu desejo Mata o meu desejo Se eu soubesse Ai, me apressa Mata o meu desejo 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 Chegou à baile do meu desejo Chegou à baile do riacho De tuas calças em baixo Não se lembra dos celulares Chegou à baile do riacho De tuas calças em baixo Não se lembra dos celulares Mata o meu desejo Mas não vi nada Mas não vi nada no chão Mas não vi nada no chão Ele dá a dizer que não fez Era fazer que perfez Mas não vi nada no chão Oi, que vagrão de esquidão Leva a mão à classe e diz Olha bem para a minha mão Olha se eu tive razão Olha se eu fiz eu não fiz Olha bem para a minha mão Olha se eu tive razão Olha se eu fiz eu não fiz Olha se eu fiz Outro no abraço ao velhinho Ano novo a ser subir Outro no abraço ao velhinho E ao depois quando sair Dourás o mesmo carinho E ao depois quando sair Dourás o mesmo carinho Vai-se um ano e outro vem Continua a mesma lida Vai-se um ano e outro vem Continua a mesma lida Assim somos nós também Na passagem desta vida Mais um ano Certamente Não é duze Não é só Mais um ano Certamente Não é duze Não é só E é dar mais um passo em frente E ficar mais perto da morte Cabelo branco Cabelo branco A saudade Da mocidade Não é duze Não é duze Às vezes não é vida Mas sim da pouca vergonha Às vezes não é vida Mas sim da pouca vergonha A minha pobre garganta Já não tem uma voz doutrora E a minha pobre garganta Já não tem uma voz doutrora Mas quando canta ainda canta E ao pé das vozes de agora Mas quando canta ainda canta E ao pé das vozes de agora Você é o teu chão Alguém eu a me esperar Você é o teu chão A minha solidão Você é o teu chão Alguém eu a me esperar Você é o teu chão A minha solidão Que em Madeira Meu bem É poder-te Poder-te encontrar Afastar Para sempre A tristeza Do meu coração Esquece Que já fiz Você chorar Esquece Tudo e volta Para mim Eu estar aí Sempre a me esperar E um dia Essa tristeza Chega ao fim Você é o teu chão Alguém eu a me esperar Você é o teu chão Você é o teu chão A minha solidão Você é o teu chão Alguém eu a me esperar Você é o teu chão A minha solidão Que em Madeira Que em Madeira Meu bem É poder-te Poder-te encontrar Afastar Para sempre A tristeza Do meu coração Esquece Que em Madeira Que em Madeira Meu bem É poder-te encontrar Afastar Para sempre A tristeza Do meu coração Esquece Esquece Que já fiz Você chorar Esquece Tudo e volta Para mim Eu estar aí Sempre a me esperar E um dia Essa tristeza Chega ao fim E um dia Essa tristeza Chega ao fim E um dia Essa tristeza Chega ao fim É muito Eu estou a universities Oh vida, dai-me outra vida, outra cumprida, lê para nesta Oh vida, tu vai-te embora, dê-me outra agora que esta não presta A gente no Canadá é só trabalhar pelo dinheiro E se a vida não calha, a gente não trabalha no estrangeiro O Canadá é bonito, eu acredito que seja fiel Mas quando eu tiver dinheiro, largo o estrangeiro, vem para São Miguel Oh vida, dai-me outra vida, mais divertido, por isso te adereço Oh vida, dai-me outra vida, outra cumprida, lê para nesta Oh vida, tu vai-te embora, dê-me outra agora que esta não presta Oh vida, tu vai-te embora, dê-me outra agora que esta não presta A gente no Canadá é só trabalhar pelo dinheiro E se a vida não calha, a gente não trabalha no estrangeiro Oh Canadá é bonito, eu acredito que seja fiel Mas quando eu tiver dinheiro, largo o estrangeiro, vem para São Miguel Oh vida, dai-me outra vida, mais divertido, por isso te adereço Oh vida, dai-me outra vida, outra cumprida, lê para nesta Oh vida, tu vai-te embora, dê-me outra agora que esta não presta Oh vida, tu vai-te embora, dê-me outra agora que esta não presta